Esperando pela resposta de Deus, mensagem de David Martin Lloyd-Jones Eu me posicionarei no meu posto de vigia e me posicionarei na torre, e olharei para ver o que ele me dirá e o que eu responderei sobre minha queixa. E o Senhor me respondeu, escreva a visão, torne-a bem legível em tábuas para que possa lê-la quem corre, pois a visão ainda aguarda o seu tempo determinado, ela se apressa para o fim, não mentirá. Se parece demorar, espere por ela, certamente virá, não demorará. Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 3 Primeiro, a atitude da fé, depois de contar a Deus sobre sua perplexidade em Abacuque 1, O profeta continua dizendo no capítulo 2 Eu ficarei de guarda, e me porei sobre a torre, e vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que responderei quando for repreendido. Capítulo 2, versículo 1 A última frase pode significar O que responderei quando for reprovado por aqueles que não gostarão da minha mensagem, Ou, quando eu for reprovado por Deus pelo que eu disse, ou, o que ele me dirá quando ele responder a minha reclamação. Mas a consideração importante é que Abacuque agora percebe que a única coisa a fazer é esperar em Deus. Não é suficiente apenas orar, contar a Deus sobre nossas perplexidades e apenas lançar nosso fardo sobre o Senhor. Devemos ir mais longe e esperar em Deus. Entregue seu problema a Deus. O que isso significa na prática? Primeiro devemos nos desligar do problema. As palavras do profeta sugerem essa interpretação ao retratar uma torre colocada sobre uma elevação alta que comanda uma visão ampla e uma grande perspectiva, como é usada por observadores militares para antecipar a chegada de um inimigo. O vigia está muito acima das planícies e das multidões de pessoas, ocupando um ponto de vista de onde pode ver tudo o que está acontecendo. Eu vigiarei para ver o que ele me dirá. Agora, aqui está um dos princípios mais importantes na psicologia da vida cristã, ou a compreensão de como lutar no conflito espiritual. Uma vez que levamos um problema a Deus, devemos deixar de nos preocupar com ele. Devemos virar as costas para ele e centralizar nosso olhar em Deus. Não é precisamente aqui que nos desviamos? Temos uma perplexidade e aplicamos o método profético de estabelecer postulados e colocar o problema no contexto daquelas proposições que estabelecemos. Mas ainda assim não encontramos satisfação e não sabemos bem o que fazer. Pode ser o problema do que devemos fazer com nossas vidas, ou pode ser alguma situação que está nos confrontando que envolve uma decisão difícil. Tendo falhado em chegar a uma solução, apesar de buscar a orientação do Espírito Santo, não há mais nada a fazer se não levar isso a Deus em oração. Mas o que acontece com tanta frequência é isso. Nós nos ajoelhamos e contamos a Deus sobre a coisa que está nos preocupando. Dizemos a Ele que não podemos resolver a dificuldade sozinhos, que não podemos entender, e pedimos a Ele para lidar com isso e nos mostrar o seu caminho. Então, no momento em que nos levantamos de nossos joelhos, começamos a nos preocupar com o problema novamente. Agora, se você fizer isso, você pode muito bem não ter orado. Se você levar seu problema a Deus, deixe-o com Deus. Você não tem o direito de remoer isso por mais tempo. Em sua perplexidade, Abacuque diz, Eu vou sair deste vale de depressão. Eu vou para a torre de vigia. Eu vou subir para as alturas. Eu vou olhar para Deus e somente para Deus. Um dos segredos mais importantes da vida cristã. Se você entregou seu problema a Deus e continua pensando sobre Ele, significa que suas orações não foram genuínas. Se você disse a Deus de joelhos que tinha chegado a um impasse e que não conseguia resolver seu problema e que estava entregando-o a Ele, então deixe-o com Ele. Resolutamente se recuse. Se recuse a pensar sobre isso ou falar sobre isso. Não vá até o primeiro cristão que encontrar e diga, Sabe, eu tenho um problema terrível, não sei o que fazer. Não discuta isso. Deixe com Deus e vá para a torre de vigia. Isso pode não ser fácil para nós. Podemos ter que ser quase violentos ao nos forçar a fazer isso. Não deixe de ser essencial. Nunca devemos nos permitir ser submersos por uma dificuldade e sermos encerrados pelo problema. Devemos sair disso imediatamente. Eu ficarei de guarda e me colocarei na torre. Temos que nos livrar deliberadamente, nos arrastar para fora disso, por assim dizer, nos desapegar disso completamente e, então, tomar nossa posição olhando para Deus, não para o problema. Há infinitas ilustrações desse importante princípio na vida de fé, nas próprias escrituras e na biografia cristã. Olhar para Deus significa não lidar com o problema você mesmo, não consultar outras pessoas, mas depender inteiramente de Deus e esperar somente nele. Abacuque olhou para esse problema, mas não conseguiu ver nenhuma luz. Ele foi confrontado pelo fato de que Deus iria pegar aqueles caldeus terríveis, pessoas completamente piores do que sua própria nação e iria usá-los para seu próprio propósito. Ele não conseguia entender isso nem reconciliar isso com a santidade de Deus, mas ele podia e levou isso a Deus. Tendo feito isso, ele olhou para Deus e parou de olhar para sua dificuldade. Essa é a verdadeira base da paz espiritual. Isso é exatamente o que Paulo quis dizer em Filipenses, em nada estejais ansiosos, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não importa qual seja a causa, nunca se deixe ficar ansioso e nunca se deixe sobrecarregar ou desgastar pelo cuidado. Você não tem o direito de ser perturbado. Você nunca deve ter esse cuidado ansioso que não é apenas espiritualmente incapacitante, mas também fisicamente debilitante. Nunca fique ansioso, mas em tudo, em tudo, é tudo inclusivo. Em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, deixe seus pedidos serem feitos conhecidos a Deus. E então, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Suba para sua torre de vigia e continue olhando para Deus. Não olhe para mais nada, muito menos para o seu problema. E espere uma resposta de Deus. Mas precisamos ir mais longe e precisamos procurar a resposta. Eu observarei para ver, disse Abacuque. A tarefa do vigia militar é manter o olho naquela paisagem à frente para a menor indicação de movimento por parte do inimigo. Abacuque está procurando a resposta. Muitas vezes falhamos porque apenas oramos a Deus e depois esquecemos disso. Se oramos a Deus, devemos esperar respostas às nossas orações. De fato, depois de orarmos, continuamos a olhar para Deus e aguardamos ansiosamente a resposta? Somos como esse homem em sua torre de vigia esperando que ela venha a qualquer momento? Deus, é claro, pode responder de várias maneiras diferentes. Por exemplo, você pode esperar que Deus lhe responda enquanto você lê sua palavra, pois é a maneira mais comum de todas em que Ele faz isso. Enquanto você lê as escrituras, de repente uma luz estranha e maravilhosa é lançada sobre seu problema. Se você disser a si mesmo, esta é a palavra de Deus através da qual Ele fala aos homens e eu me pergunto o que Ele tem a me dizer, então você provavelmente obterá sua resposta. Observe e espere por ela. Então Deus às vezes responde diretamente em nossos espíritos. O profeta disse, Eu vigiarei para ver o que Ele dirá a mim. Deus fala comigo falando em mim. Ele pode colocar algo na mente de modo que tenhamos certeza da resposta. Ele pode imprimir algo em nossos espíritos de uma maneira inconfundível. Nós nos encontramos incapazes de fugir de uma impressão que está em nossa mente ou coração. Tentamos nos livrar dela, mas ela volta. Assim Deus responde às vezes. Então novamente, Ele às vezes responde às nossas orações ordenando tão providencialmente nossas circunstâncias e os acontecimentos cotidianos de nossas vidas, que fica bem claro o que Deus está dizendo. Deus nunca nos chama para fazer qualquer trabalho sem abrir a porta. Ele pode levar muito tempo, mas se Deus quiser que façamos alguma tarefa especial, Ele fechará outras portas e abrirá aquela em particular. Toda a nossa vida será direcionada para esse fim. Esta é uma experiência comum da vida cristã. Deus frequentemente permite que obstáculos surjam, mas o caminho à frente permanece claro. A vontade de Deus é certa. O ponto é que devemos estar procurando por essas respostas e prontos para reconhecê-las quando elas vierem. Tendo confiado meu problema a Deus, devo esperar que Deus responda. Eu também deveria comparar uma indicação de orientação com outra, porque se Deus é sempre consistente consigo mesmo em suas relações comigo, posso esperar que todas elas converjam. Observe e espere pela resposta. O terceiro e último princípio ilustrado para nós é que devemos vigiar ansiosos e persistentemente como este vigia em sua torre. Devemos acreditar que Deus é sempre fiel à sua palavra e que suas promessas nunca falham. Então, tendo-me comprometido e meu problema com Deus, devo persistir em olhar com uma ânsia que sabe que Deus certamente responderá. É desonroso para Deus não fazer isso. Se eu acredito que Deus é meu Pai e que os próprios cabelos da minha cabeça estão todos contados e que Deus está muito mais preocupado com meu bem-estar do que eu mesmo, se eu acredito que Deus está muito mais preocupado com a honra de seu grande santo nome do que eu, então é certamente desonroso para Deus não procurar uma resposta depois de ter orado a Ele. É indicativo de uma séria falta de fé. Nada mostra tanto o caráter de nossa fé quanto nossa conduta e atitude depois de termos orado. Os homens de fé não apenas oravam, mas esperavam respostas. Às vezes, em pânico, oramos a Deus. Então, depois que o pânico passa, esquecemos tudo sobre isso. O teste da nossa fé é se esperamos uma resposta. O profeta ficou de guarda e o colocou na torre. Embora não conseguisse entender as ações de Deus, ele levou o problema a Deus e então procurou uma resposta. Segundo, a fé recompensada. Os versículos 2 e 3 do capítulo 2 contém a resposta que Abacuque recebeu. Abacuque escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Esta lição é inestimável. É uma lei absoluta no reino espiritual que se adotarmos o método de Abacuque e nos comportarmos como ele se comportou, Deus sempre honrará suas promessas. Com efeito, Deus disse, Está tudo bem, Abacuque. Ouvi sua oração. Entendo sua perplexidade. Aqui está minha resposta. Os caldeus que vou levantar para punir Israel serão eles mesmos, por sua vez, completamente derrotados e destruídos. A grandeza dos caldeus duraria pouco. Foi Deus quem, para um propósito especial, os levantou. Mas eles tomaram a glória para si mesmos e ficaram inflados com o senso de seu próprio poder. Então Deus feriu e levantou os medos e persas que destruíram completamente os caldeus. Deus disse ao profeta para escrever a profecia muito claramente para que qualquer um que a lesse pudesse entender imediatamente e correr para obedecer e avisar os outros. Amém. Amém.